Bom, vamos para mais um vídeo com algumas expressões idiomáticas sobre animais. Você sabe como dizer assim? Nossa, fulano bebe como uma esponja, a fulana parece que tem bicho carpinteiro, cachorro que late no morde. Você sabe como dizer isso em inglês? Não sabe? Então vai aprender agora com esse vídeo show que a Tietchan preparou para você. Então vamos lá. O primeiro idiom é beber como uma esponja. Ô Dani, mas você falou que é animal e está falando beber como uma esponja? Então, é porque esse chunk em inglês tem um animalzinho envolvido aí na frase, ok? Então beber como uma esponja, beber pra caramba, em inglês é to drink like a fish, ok? Então vamos para a frase, ó. Toda vez que o John vai a uma festa, que ele vai a festas, ele bebe como uma esponja. Good? Então vamos para o próximo, né? Cachorro que late não morde. Olha só como que é em inglês. A barking dog seldom bites. É quase igual, né? Então imagine que você está conversando com uma amiga e falando de alguém que vive te ameaçando, falando que vai fazer tal coisa, que vai fazer. Aí essa amiga vira pra você e fala assim, don't worry about it. Não se preocupe. A barking dog seldom bites. Cachorro que late não morde. O que mais? A próxima frase é aquela assim, quando a pessoa tem bicho carpinteiro. Você quer falar que a pessoa é desassossegada. Sabe aquela pessoa que não sossega? Que está com bicho carpinteiro ou está muito animada ou preocupada em relação a alguma coisa que está chegando? Por isso ela está desassossegada? Então como é que a gente fala isso em inglês? To have ants in your pants. Então é ter formiga na calça. Então imagine você cheia de formiga dentro da tua calça. Não tem como ficar parado, né? Então vamos para a frase, ó. She's got ants in her pants because she's going to a party tonight. Ela está desassossegada, ela está com um bicho carpinteiro porque ela está indo a uma festa hoje à noite. Então provavelmente é uma festa que ela está esperando muito e por isso ela está com um bicho carpinteiro. E para finalizar esse vídeo, a expressão idiomática aqui é a seguinte. Como é que a gente fala quando você está apoiando um candidato, né? Ou um concorrente, alguma pessoa numa disputa. Pode ser uma disputa de dança, uma disputa de esportes, uma disputa política, mas você está apoiando aquele candidato que não vai ganhar. Como é que a gente fala isso em inglês? Olha lá. You are backing the wrong horse. To back the wrong horse. Back é dar apoio, né? Então dar apoio para o cavalo errado. Essa expressão, ela vem das corridas de cavalo. Quando você aposta num cavalo, o cavalo perde. Essa é a origem. Então, I told you you were backing the wrong horse. Eu te disse que você estava apoiando o candidato errado. É legal você fazer associações para não esquecer, né? Que ants in your pants, ants são formigas, né? Então a calça está cheia de formiga e não tem como ficar parada, imóvel. Beber com um peixe. Imagina quanta água que o peixe não bebe, né? E aí, por aí, você vai recordando, vai memorizando esses chunks que são as expressões idiomáticas em inglês. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha pra teacher e continue a apoiar o meu trabalho, acompanhar, apoiar e acompanhar o meu trabalho nas outras mídias, no YouTube, no Facebook, no Instagram e vai lá, dá uma visitinha no meu site, ok? rotadafluencia.com. Well, that's all for today. See you soon for another video. Bye-bye. Tchau. 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 Tchau.